Você sabia que a gripe mata? Pois é. O vírus influenza pode gerar complicações respiratórias graves, mas você pode evitar essa situação. Como? Se vacinando. Vai até 9 de julho, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. A importância é que o vírus da gripe continua agressivo, continua causando óbitos, independente de ter o novo coronavírus atuando também. Então, são duas doenças que a gente tem que se proteger. A gente pede 15 dias de distância para tomar a vacina da gripe e tomar a da covid-19, ou quem tomou a da covid-19, 15 dias para tomar a vacina da gripe. Isso diminui muito o risco de óbito, o risco de formação de pneumonia viral. Então, por isso que é muito importante a vacinação influenza anualmente. A vacinação da gripe, nos meses de junho e julho, irá atingir novos grupos prioritários. É importante estar atento ao calendário nacional de vacinação da gripe para não perder a data. O senhor veio aqui na clínica para tomar a vacina da gripe. Por que o senhor decidiu vir? Porque além de me beneficiar a mim, todos têm que tomar essa injeção para se proteger da dificuldade da gripe. Como eu já tomei também as duas da covid. E se o senhor pudesse chamar as pessoas para tomarem também a vacina da gripe, o que o senhor falaria? Venham, tomem sua vacina, não fiquem com medo, não têm contraindicação e se protejam. Então, a gente pede para que as pessoas compareçam à unidade, se vacinem, porque o vírus da gripe é um vírus que se propaga muito rápido, né? Uma pessoa vai passando para outra. Se tiver uma reação, são o quê? São sintomas gripais leves. Muito pior do que a pessoa ser cometida por uma gripe, o que muita gente não acredita, mas que pode trazer até óbito. E aí Obrigado.